Música Ex-fuzileiro, herói na cidade natal ano passado Carter, sou Robert Daniel, dois corações roxos, estrela de bronze, entendeu? Sim, senhor Isso é um novo começo para você, Carter Senhores, o departamento de justiça está enviando média Perguntas? Música 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 A garota está indo para o seu lado Música 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 Nós temos que ir atrás de mim. Daniel, está ouvindo? Fica abaixando. Vamos lá! O que vai fazer? Qual vai fazer? Meu Deus! Droga! Está ferida? Não é sangue meu. Meu Deus! 15 semanas em Hong Kong. Eu fiquei muito bem. 20 minutos aqui, eu corri em uma mar... Ai, eu estou sozinha. Tudo que eu tenho são as minhas roupas. E agora vou... Iremos ao esconderijo. Aí teremos alguma vantagem. Ah, é? Seu chefe disse que era novo. Novo quanto? Ai, meu Deus! Não, 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 não. Tchau, tchau. O que você está fazendo? Planeja no pior. O que você está fazendo? Me dá as chaves. Péssima ideia. Escuta, eu agradeço porque salvou a minha vida, mas não te conheço. Eu não... Eu... Me dá a chave. Acha que eu não acerto a sua cabeça daqui? Se eu fizer isso, estarei quebrando tudo. Sempre fiel? E daí, você... Fica ou não, não temos tempo pra isso. Ou você atira em mim, eu deixo pegar em você. Enfie em mim. Esse é o nosso amigo, Jake Carters. Ainda tem guerra no sangue. Está só. Tudo bem aí? Tudo bem mesmo? Tudo, eu falei pra me dar um instante. Tá. O meu, eu tô com fome. Aqui. Orgânica. Aqui. Volte pra um dos quartos e não saia de lá até... Jake. Eu mandei largar. Jake. Tô morrido. Ninguém mais sobreviveu. Iri, aproveitamos. É, vimos você ir embora com a garota. Gente, olha, Jake. Eu entendo. Não saia. Corrupto, eu não voltaria aqui só com mais uma arma. Eu te mataria. Tá. Olha, Jake, sou eu. Ex-Forças Especiais da África do Sul. Usávamos trabalho em Beirute, as coisas se complicaram e tivemos que cortá-la. Todos ex-Operações Especiais. O melhor que o dinheiro pode comprar. Alguém de dentro contou pra eles. Exata. Joga. Andaló. Agora fica... Eu achei que os corruptos apareceriam aqui. Vai pra cozinha. Fique aqui. Satisfeito? Eu não negocio contra... Você a venderia? Ouve. Quanto ela vale? Três... Dois... Fez isso, meu. O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vão! Vamos lá, vamos lá! E como a Gênesis está por trás disso? Isso foi só o começo. Eu menti para ganhar tempo. Talvez. Tenho que te salvar para acreditar em mim. O barco está vazio. O barco está vazio. O barco está vazio. O barco está vazio. Preciso da sua ajuda. Começa do início. Você está cercada de policiais. Cedo. Os homens que fizeram aquilo são eles que estão... Policial, estou procurando uma garota, cabelos castanhos, olhos azuis Esposa, namorada, vocês dois brigaram Ela está aqui, eu tenho Deixa eu ver a sua identidade Não, não posso identificar, eu nunca vi esses caras Eu volto já Tem uma mulher lá dentro que alega que... Não, ela é minha responsabilidade Ligue para essas pessoas Preciso ir, sente-se Aqui Um momento, vou passar a ligação Ouça atentamente Tudo bem Jake Carter se envolve Ele é bem treinado e deve ser considerado estre... Ela está aí também? Sim Eu e a minha equipe já estamos a caminho Tudo bem? O que é isso, gente? Cala a boca Estou comendo Anda, pode levá-lo Vamos, anda Fiado em mim Já chega Eu não sei qual a verdadeira história de vocês Resolvemos isso quando chegarem aqui Vigie os dois Espera aí Meu trabalho Não, peço para me entregarem a garota e tudo bem Então vai logo Nossa Meu nome é Ethan Smith Eu sou do... Eu vou chamar Obrigado Cidade bonita Você tem Faço as coisas do meu jeito Vamos, fica atrás de mim Algum lugar e se esconde Contate a promotoria E ninguém mais Eu vou chamar Eu vou chamar Mas eu vou chamar Vem Ele é um Ainda não Não Eu vou chamar Ainda não Ainda não Existe É o Carter. Perímetro, verifique à frente. Entra! Jair, não posso dizer o mesmo. Cadê a Olivia Tannis, Carter? Por que não vem aqui, dá uma olhada? Pense na sua situação. Encurralado? Acho que vocês têm 10 minutos, o reforço está chegando. O que são mais alguns? Sabemos se a garota está com ele. Ou fica na frente da arma, ou a... Entra! Vão! A gente vai fazer agora. Dirija, só dirija! Sai daí! Vai, Zappi! Acelera! Você é maluco! Não dá! Mais rápido! Droga, eu quero esse cara! Mais rápido! Não dá! Você é maluco! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Você está bem? Não para! Vamos lá, é hora da liberdade! E aí, tem certeza que é melhor assim? O Carter... Que opções nós temos? Não tenha percebido. Nós temos que nos reagrupar, chamar mais muito longe. Não vai querer perder isso. Desculpa, eu não sou enfermeira. Uma coisa que já deve saber é que não escuto muito bem. Valeu, obrigado. Eu achei isto. Vê se consegue o sinal. Tenta. Eu devia ter confiado em você. Devia ter confiado desde o início. É das pessoas que mandaram os caras atrás de você. O que você está fazendo? É tudo o que eu sei sobre a Gênesis. Eu só contei isso para... Prevenir. Quando isso acabou? E agora? Também de promotor público. E como a gente vai fazer isso? Eu ainda... Eu disse isso? Fim. Vamos continuar. Vambora. Ainda nada. Pensa ao nosso redor. Faltam cinco horas. É isso que eu espero. Vamos. Não podemos ficar parados. Tudo bem, Neva. É aqui que nos separamos. Quero brigar com você. Ótimo. Não briga. Não briga. Doss, conseguiu alguma coisa? De verificação, tudo. Todo mundo respire bem fundo. É aqui que você faça seu trabalho. Reis, aperta o passo. Reis, para que lado? Reis! Acabou a trilha. Google. Simon, Google. Consegui a sua voz. Sentiu minha falta, é? A garota está com você? É o seguinte, Simon. Se eu fosse você, ele ficaria de olho no Smith. Ele é o tipo de cara. Escuta, Jake. Ambos sabemos que não... É só uma questão do... Ironicamente, abriu novas oportunidades para recrutamento. E você vive e ficará rico. O que me diz? Você ligou por quê? Acabem com ele! Vão, vão, vão! Vão, vão! Vão, vão! Vão, vão! Vão, vão! Tchau, tchau. Blake morreu. Eles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As duas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Comigo. Tchau. Tchau, tchau. Eu tô muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Clube blindado, não acha, Jake? Concordo. Nunca casou? Foi um cara chato. Como estão Susan e as meninas? Elas esperam que pareçam com a mãe. Ah, sim, elas parecem felizes. Deixa eu adivinhar, você era o bonzão no colégio. Era o quê? O filho do Jack vai ganhar um belo troféu, ser profissional e se tornar um... É aí que vai perceber que nem todos os contos de fadas têm finais felizes. Não assista. Nada mal, mas eu tenho que dizer isso. Uma coisa chamada 11 de setembro. Acho que nós estamos muito impressionados de ver você dizer frases com... Olhe seu arquivo. Estudou o naive legal. Seguinte, entendeu? O tipo que sempre se mete em confusão. Uma atrás da outra. Quer dizer, pelo menos até agora. Mas quem eu sou? Sou... Vai tomar... Volta, volta! Eu contei oito perto das árvores. Estão vindo? A garota está indo para o seu lado. Entendido. Volta. Das! Acabem com isso! Esperando! Vamos em frente! Vamos lá! Nós temos que ir atrás de mim. Daniel, você está ouvindo? Fica abaixado. Vamos lá! O que vai fazer? O que vai fazer? Meu Deus! Droga! Está ferida? Não é sangue meu. 15 semanas em Hong Kong. Fiquei muito bem. 20 minutos aqui. Estou sozinha. Tudo o que tenho são minhas roupas. E agora vou... Iremos ao esconderijo. Aí teremos alguma vantagem. Seu chefe disse que era novo. Novo quanto? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! O que está fazendo? Planejando o pior. O que você está fazendo? Me dá as chafes. Péssima ideia. Escuta, eu agradeço porque salvou a minha vida, mas não te conheço. Eu não... Eu... Me dá a chafes. Acha que eu não acerto a sua cabeça daqui? Se eu fizer isso, estarei quebrando tudo. Sempre fiel? E daí você... Fica ou não. Não temos tempo para isso. Ou você atira em mim. Eu deixo já pegar em você. Fie em mim. Esse é o nosso amigo. Jake Carters. Ainda tem guerra no sangue. Está só. Tudo bem aí? Tudo bem mesmo? Tudo. Eu falei para me dar um instante. Tá. Estou com fome. Aqui. Orgânica. Aqui. Volte para um dos quartos e não saia de lá até... Jake? Eu mandei largar a água. Jake? Estou morrido. Ninguém mais sobreviveu. Aproveitamos. É. Vimos você ir embora com a garota. Gente, olha Jake. Eu entendo. Não saia. Corrupto. Eu não voltaria aqui só com mais uma arma. Eu te mataria. Tá. Olha Jake, sou eu. Ex-Forças Especiais da África do Sul. Usávamos trabalho em Beirute. As coisas se complicaram e tivemos que cortá-lo. Todos ex-Operações Especiais. O melhor que o dinheiro pode comprar. Alguém de dentro contou para eles. Exatamente. Joga. Um. Anda logo. Agora fica... Eu achei que os corruptos apareceriam aqui. Vai para a cozinha. Fique aqui. Satisfeito? Eu não negocio contra... Você a venderia? Ovo. Quanto ela vale? Três... Dois... Isso. Faz isso mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o que o cartão devia ter sido fácil a tênis, na emboscada, não estaremos nessa confusão. Liv, tudo bem? Tá, tudo bem. Tá sanando depois? Claro que sim. Teza, a investigação que fizeram de você é para desaparecer, e não é realmente legítimo. E eles não vão parar. Errar todos. O que tem sobre eles? As tropas do Afeganistão morreram devido aos coletes com defeito. E como o Exogênesis está por trás disso? Isso foi só o começo. Eu menti para ganhar tempo. Talvez. Tenho que te salvar para acreditar em mim. Fala. O barco está vazio. O barco está vazio. O barco está vazio. Preciso da sua ajuda. Começa do início. Você está cercada de policiais. Cedo. Os homens que fizeram aquilo são eles que estão... Policial, eu estou procurando uma garota, cabelos castanhos, olhos azuis. Esposa, namorada, vocês dois brigaram. Ela está aqui, eu tenho... Deixa eu ver a sua identidade. Não, não posso identificar. Eu nunca vi esses caras... Eu volto já. Tem uma mulher lá dentro que alega que... Agora, vamos cuidar disso. Não, ela é minha responsabilidade. Ligue para essas pessoas. Preciso ir. Sente-se. Aqui. Um momento, vou passar a ligação. Ouça atentamente. Tudo bem. Jake Carter se envolve. Ele é bem treinado e deve ser considerado estre... Ela está aí também? Sim. Eu e a minha equipe já estamos a caminho. Tudo bem. Que isso, gente? Cala a boca. Estou com medo. Anda, pode levá-lo. Vamos, anda. Fiado em mim. Já chega. Eu não sei qual a verdadeira história de vocês. Resolvemos isso quando chegarem aqui. Vigie os dois. Espera aí. Que... Meu trabalho. Não. Peço para me entregarem a garota e tudo bem. Então vai logo. Nossa. Meu nome é Ethan Smith. Eu sou do The End. Eu vou chamar. Obrigado. Cidade bonita que vocês têm. Faça as coisas do meu jeito. Vamos. Fica atrás de mim. Algum lugar e se esconde. Contate a promotoria e ninguém mais. Ninguém mais. Leve os feridos. Eu te dou com... Eu, Carter. Perímetro. Verifique a frente. Entra. Dia. Não posso dizer o mesmo. Cadê a Olivia Tannis, Carter? Por que não vem aqui, dá uma olhada? Pense na sua situação. Encurralado. Acho que vocês têm 10 minutos. O reforço tá chegando. Acho meio... O que são mais alguns? Sabemos se a garota tá com ele. Ou fica na frente da arma. Ou... Entra! A gente vai fazer agora. Dirija! Só dirija! Sai daí! Vai rápido! Acelera! Você é maluco! Mais rápido! Eu quero esse cara! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Mas rápido! Mais rápido! E aí? Vamos lá. Você está bem? Não para. Vamos lá. Hora da liberdade. E aí, tem certeza que é melhor assim? O Carter... Que opções nós temos? Não tenha percebido. Nós temos que nos reagrupar, chamar mais muito longe. Não vai querer perder isso. Desculpa, não sou enfermeira. Uma coisa que já deve saber é que não escuto muito bem. Valeu, obrigado. Eu achei isto. Vê se consegue um sinal. Tentar. Eu devia ter confiado em você. Devia ter confiado desde o início. É das pessoas que mandaram os caras atrás de você. O que você está fazendo? É tudo o que eu sei sobre a Gênesis. Eu só contei isso para... Prevenir. Quando isso acabar... E agora? Também de promotor público. E como a gente vai fazer isso? Eu ainda não... Eu disse isso? Fim. Vamos continuar. Vambora. Ainda nada. Pensa ao nosso redor. Faltam cinco horas. É isso que eu espero. Vamos. Não podemos ficar parados. Tudo bem, Neva. É aqui que nos separamos. Quero brigar com você. Ótimo. Não briga. Doss, conseguiu alguma coisa? De verificação, tudo. Todo mundo respire bem fundo. É... Que você faça seu trabalho. Ace, aperta o passo. Ace, para que lado? Ace! Acabou a trilha. Google. Simon, Google. Você quer a sua voz? Sentiu minha falta, é? A garota está com você? É o seguinte, Simon. Se eu fosse você, ele ficaria de olho no Smith. Ele é o tipo de cara. Escuta, Jake. Ambos sabemos que não... É só uma questão do... Ironicamente, abriu novas oportunidades para recrutamento. E você vive e ficará rico. O que me diz? Você ligou por quê? Acabem com ele! Vão, vão, vão! E você vive! É só um... E você vive! Blake morreu. Eles. Blake morreu. Fique aqui e só saia quando precisar. Eu já disse que o Carter não é idiota, está nos enganando. Vamos em frente. Ei. Por... Ei. 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 Nada mal mesmo Mas que pena Quando não estão olhando Larga sua arma E largar Cadê o voo? Levanta Vamos dar uma voltinha Continua O que o faz pensar que quando eu morrer você... É por isso que vai me dar toda a sujeira que tem deles Não para Tudo que eu tinha da Gênesis para 12 sites novos O que é isso? Não, 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 não. Não, não, não. Você tá péssima. Então, pode ver que nos últimos três dias, seis membros da... Eu tô muito bem. Idade, vida nova. Não me disseram pra onde eu vou. É. Mas vai ficar bem, eu tenho certeza. Aqui está. Eu tô acelera. Tchau, tchau. 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 Volta, volta. Tchau. 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 Nós temos que ir atrás de mim. Daniel, está ouvindo? Fica abaixado, vamos lá! O que vai fazer? O que vai fazer? Droga! Tá ferida? Não é sangue meu! Oh, meu Deus! 15 semanas em Hong Kong, eu fiquei muito bem. 20 minutos aqui, eu corri em uma ma... Ai, eu tô sozinha. Tudo que eu tenho são as minhas roupas. E agora vou... Iremos ao esconderijo. Aí teremos alguma vantagem. Ah, é? Seu chefe disse que era novo. Novo quanto? Oh, meu Deus! Vamos! 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 O que está fazendo? Planejando o pior. O que você está fazendo? Me dá as chaves. Péssima ideia. Escuta, eu agradeço porque salvou a minha vida, mas não te conheço. Eu não... Eu... Me dá a chave. Acha que eu não acerto a sua cabeça daqui? Se eu fizer isso, estarei quebrando tudo. Sempre fiel? E daí, você... Fica ou não. Não temos tempo pra ir. Eu sou você. Atira em mim. Eu deixo a pegar em você. Confie em mim. Esse é o nosso amigo. Jake Carters. Ainda tem guerra no sangue. Está só. Tudo bem, aí? Tudo bem mesmo? Tudo. Eu falei pra me dar um instante. Tá. O meu, eu tô com fome. Aqui. Orgânica. Aqui. Volte pra um dos quartos e não saia de lá até... Jake? Eu mandei largar... Jake? Estou morrido. Ninguém mais sobreviveu. E aproveitamos. É, vimos você ir embora com a garota. Gente, olha, Jake. Eu entendo. Não sa... Corrupto, eu não voltaria aqui só com mais uma arma. Eu te mataria. Tá. Olha, Jake, sou eu. Ex-Forças Especiais da África do Sul. Usávamos trabalho em Beirute, as coisas se complicaram e tivemos que cortá-lo. Todos ex-Operações Especiais. O melhor que o dinheiro pode comprar. Alguém de dentro contou pra eles. Exata. Joga. Anda logo. Agora fica... Eu achei que os corruptos apareceriam aqui. Vai pra cozinha. Fique aqui. Satisfeito? Eu não negocio contra... Você a venderia? Ouve. Quanto ela vale? Três, dois... Isso. Faz isso mesmo. Atreva. Um... Ah! Tres, dois... Tres, dois... Aw, tres, dois... 哨ore! Ah! Tres, dois... Ai, mãos... Vamos lá, vamos lá, vão! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Isso foi só o começo. Eu menti pra ganhar tempo. Talvez. Tenho que te salvar pra acreditar em mim. Fala. O barco está vazio. O barco está vazio. Preciso da sua ajuda. Começa do início. Você está cercada de policiais. Cedo. Os homens que fizeram aquilo são eles que estão... Policial, eu estou procurando uma garota, cabelos castanhos, olhos azuis. A esposa, a namorada, vocês dois brigaram. Ela está aqui, eu tenho... Deixa eu ver a sua identidade. Não, não posso identificar. Eu nunca vi esses caras... Eu volto já. Tem uma mulher lá dentro que alega que... Agora, vamos cuidar disso. Não, ela é minha responsabilidade. Ligue para essas pessoas. Preciso ir. Sente-se. Um momento, vou passar a ligação. Ouça atentamente. Tudo bem. Jake Carter se envolver. Ele é bem treinado e deve ser considerado estressa. Ela está aí também? Sim. Eu e a minha equipe já estamos a caminho. Tudo bem. Que isso, gente? Cala a boca. Estou comendo. Anda, pode levá-lo. Vamos, anda. Fiado em mim. Já chega. Eu não sei qual a verdadeira história de vocês. Resolvemos isso quando chegarem aqui. Vigie os dois. Espera aí. Que... Meu trabalho. Não. Peço para me entregarem a garota e tudo bem. Então vai logo. Nossa. Meu nome é Ethan Smith. Eu sou do The End. Eu vou chamar. Obrigado. Cidade bonita que vocês têm. Faça as coisas do meu jeito. Vamos. Fica atrás de mim. Algum lugar e se esconde. Contate a promotoria e ninguém mais. Ninguém... Leva os feridos. Eu te estou com... Eu, Carter. Perímetro. Verifique a frente. Entra. Não posso dizer o mesmo. Cadê a Olivia Tennis, Carter? Por que não vem aqui? Dá uma olhada. Pense na sua situação. Encurralado. Acho que vocês têm dez minutos. O reforço está chegando. Acho meio... Que são mais alguns? Sabemos se a garota está com ele. Ou fica na frente da arma. Ou fica na frente da arma. Vamos. A gente vai fazer agora. Dirija. Só dirija. Sai daqui. Vai, Zap. Acelera. Você é maluco? Não dá. Mais rápido. Mais rápido. Droga. Eu quero esse cara. Mais rápido. Eu quero... Eu quero isso. Eu quero isso. Você está bem? Não para! Vamos lá, a hora da liberdade! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Acabou! Vamos lá! 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 Blake morreu. Eles. Blake morreu. Não, não, não. Não, não. Não é idiota. Está nos enganando. Vamos em frente. Ei. Porra... É... Não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Nada mal mesmo. Mas que pena, não é? Quando não estão olhando... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Nossa, Carter, você tá péssima. Então, pode ver que nos últimos três dias, seis membros da... Eu tô muito bem. Dade, vida nova. Não me disseram pra onde eu vou. É. Mas vai ficar bem, eu tenho certeza. Aqui está. Fuzileiro. Fuzileiro. Fuzileiro.